E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa sériezinha maravilhosa de Cities Skylines aqui na nossa cidadezinha de Crubatão E se vocês e senhores gostam dessa série, por favor não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, jogar para os seus amigos também que surgem demais mesmo aqui no canal E senhores, é o seguinte, estamos aqui depois de no último episódio de a gente ter feito essa maravilhosa aqui, Vila Olímpica, na verdade é um complexo esportivo, né Que mano, de tão gigante que ele é, realmente parece uma Vila Olímpica, não é mesmo? E bem, já está tendo jogos já, tá, a galerinha ali jogando loucamente, da hora que o jogo ele bota uma arquibancada de papel ali meio esquisita, né E bem, na verdade realmente está tendo jogo, tá, se for olhar aqui ó, das 8h29 às 10h29, 8h30 às 10h30, realmente está tendo jogo Falar a verdade, esperava mais gente aqui, tá, tem um bocadinho de gente aqui, um bocadinho que parou aqui nos estacionamentos do próprio estádio Mas não foi muita gente não, talvez seja porque eu acabei de construir, então o público realmente não deu tempo de comprar ingresso ou coisa do tipo assim, né Mas enfim, o fato é que hoje, senhores, estamos aí com 80 mil habitantes, exatamente Inclusive olhando o skyline da cidade, já dá pra ver que o subúrbio está com seus primeiros prédios residenciais aí começando a surgir Sendo que a boa parte deles aqui, a parte mais densa é justamente aqui nessa parte mais central Digamos, o centro do subúrbio, onde fica o hospital aqui, fica aqui também o nosso estádio e tudo mais, né Além disso também, o centrão da cidade está extremamente denso, né, assim como um bom centro deve ser A gente deve continuar, inclusive, aqui, tá, aumentando a densidade, nesses quarteirões aqui que ainda tem baixa densidade e tudo mais Mas hoje, senhores, temos um anúncio muito importante para fazer, tá, exatamente Vejam esse clipe aí E tá na hora da gente ficar sabendo quais são os assuntos da semana com o repórter Matheus Barbosa É com você, Matheus, maravilha Boa noite, estamos ao vivo para mais um Giro de Notícias E uma notícia bombástica para os moradores de Romeraneia do Norte Acordo de colaboração bilateral é firmado entre a nossa cidade e Curbatão Exatamente, as cidades vizinhas têm um plano de interligar as infraestruturas ferroviárias Para diminuir os custos logísticos Aumentando assim a competitividade industrial e reduzindo os preços para os consumidores finais O prefeito Kratos de Curbatão discursou hoje ao lado do prefeito Gui Nogueira E revelou que o projeto já está em execução Cidadãos de Rominópolis e Curbatão É com imenso prazer que venho aqui anunciar que a ferrovia interligando Curbatão a Rominópolis Finalmente saiu do papel e está em execução E no futuro próximo poderemos ter uma maior prosperidade Com o menor custo logístico entre as duas cidades Após o discurso, os prefeitos das duas cidades fizeram uma reunião a portas fechadas E provavelmente discutiram futuras colaborações E o que podemos esperar para o futuro dessa grande colaboração, prefeito Kratos? Conta pra gente aí, vai ter uma expansão do projeto? Uma aliança política? Ou mesmo outros projetos futuros? Sim, existem planos concretos de colaborações futuras Eu não vou aguentar em detalhes Mas com certeza é algo que vocês podem ficar ansiosos por aguardar Este foi mais um Giro de Notícias aqui da Rádio Rominópolis FM É, senhores O negócio não tá brincadeira não A ambição aqui na região pra gente conseguir expandir as oportunidades tá a todo vapor, tá? E bem, com essas novas obras interligando Rominópolis a Acrobatão Obviamente hoje nesse episódio já começaremos a dar os primeiros passos pra expansão industrial E você deve estar se perguntando Meu Deus, Kratos, tá faltando habitantes na sua cidade Não tem problema A gente vai fazer uma vila de trabalhadores Justamente pra indústria de extração de minérios Que vai sustentar não só a indústria de metal que a gente tem aqui Como possíveis expansões da indústria de metal que a gente vai fazer pelo mapa afora, tá? Como eu tinha falado pra vocês há muito tempo Eu já tinha ideias de fazer cidadezinhas do interior espalhadas pelo mapa Com algumas indústrias sustentando essas cidades Inclusive a extração de minérios que a gente vai fazer hoje Que também vai estar ligada na nossa rede ferroviária diga-se de passagem Inclusive se vocês quiserem ver a parte de Rominópolis Vão no canal do Rominópolis Vou deixar aí no comentário fixado e na descrição também, certo? O cara faz um conteúdo de qualidade fenomenal de Siris, tá? Pra quem curte Mas enfim A gente vai começar então aqui Colocando algumas minas nessa região Exatamente Recentemente Foi descoberto alguns minérios aqui Na nossa montanha Mas na verdade não, tá? Esse minério aqui na verdade eu coloquei Com o mod Land Tools, tá? Extra Land Tools Que basicamente O mapa ele tem minérios, tá? Nosso mapa ele tem minérios sim Só que por algum motivo O cara criou o mapa Botou minério só na água E cara, eu vou falar a verdade Eu não tô querendo extrair minério da água não Existe como? Existem tipo umas estruturas lá Como se fossem uns portos, né? Pra extração de minério Debaixo da água e tudo mais Porém, eu gosto muito De fazer realmente Uma exploração mineral Na montanha mesmo, tá ligado? Com as minas da céu aberta Aquela coisa bem destrutiva Na natureza Assim como o Curbatão é mesmo, né? Se você for pensar Uma cidade industrial pesada Que mais você espera, né? Mas enfim A gente então vai sim Começar as explorações aqui De minério Nesse vale aqui, tá? Bem, a gente provavelmente Vai fazer obras de infraestrutura Não só conectando Toda essa mina Até aqui na rodovia Que passa logo aqui embaixo Que inclusive Pouco pro lado tem aqui A nossa extração De madeira Mas também a gente deve Nessa parte aberta aqui Fazer a vila de trabalhadores Que eu falei pra vocês E também a nossa estação ferroviária Que vai conectar Com o nosso sistema ferroviário Porque a gente sabe Que se ficar dependendo Só de caminhão Pra ficar fazendo Esse transporte de minério Vai ter problema, tá? Aí você deve estar se perguntando Pô, cara Mas sua rede ferroviária Tá começando a ficar Bem cheia, não é mesmo? Bem, dá pra observar aqui Que a nossa rotatória ferroviária Inclusive até deu uma travada É possível que eu faça Algumas mudanças nela Nela no futuro Basicamente se eu pegar Esse trem aqui e excluir Tudo volta ao normal Mas a questão aqui É que eu vou sim Ter que fazer reformas Consecutivas aqui Na nossa No nosso sistema ferroviário, tá? Eu poderia optar Por separar a rede interna Ferroviária da rede externa Mas eu não vou fazer isso, tá? Eu vou deixar a coisa Conectada toda junta De forma orgânica E eu vou tentar ir fazendo As reformas necessárias Pra fazer o trânsito Ferroviário fluir Basicamente Eu vou tratar o trânsito Ferroviário Como se fosse um trânsito Rodoviário, de fato O que você faz Quando o seu trânsito Fica desse o suficiente E sua malha rodoviária Não aguenta Faz reforma Constrói mais via Constrói novos acessos Melhora a infraestrutura E é isso que a gente Vai começar a fazer com o trem Tratar ele aqui Como se fosse realmente Uma questão de obra viária Mesmo, tá? Então, enfim A gente vai fazer isso, tá? Mas hoje a questão É construir realmente A extração De metal aqui Inclusive nessa questão Que eu tô falando Pra vocês De reformas de ferrovia Eu já tenho Na minha mente Aqui já Algumas ideias Já De novas conexões Que a gente pode fazer Ferroviária Pra tirar a dependência Desse eixo nosso aqui Algumas que eu posso fazer Mais ou menos por aqui Enfim Tenho algumas ideias Aí, tá? De qualquer forma Então a gente vai passar Pra essa parada aqui E vamos ver Como é que vai ficar, tá? Bora lá então Vai ser uma região De difícil acesso Vou ter que fazer Tipo uma rodovia aqui Vindo pelo lado Desse riachinho aqui Mas vai ficar legal Pra caramba, cara Isso aqui vai Vai ficar bacana Enfim Pelo menos eu espero, né? E além disso também Eu já vou aproveitar Pra fazer a vida De trabalhadores aqui E a estação ferroviária Como eu disse Enfim Bora lá então E vamos ver Como é que isso aqui vai ficar Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 imaginar que essa água estaria limpinha na vida real mas enfim, a gente pode seguir aqui, dá pra ver a torre de transmissão seguir na rodovia, até aqui onde tem outra subestação que pode ser que no futuro eu mude ela e tudo mais temos a nossa primeira interseção aqui, vocês podem ver que a rua aqui ela fica duplicada né, ela fica duplicada porque aqui dá acesso a vida de trabalhadores que eu falei pra vocês que vai passar por muitas mudanças ainda primeiro que essa vida de trabalhadores não é o suficiente pra atender a demanda de trabalhadores de tudo que eu quero fazer aqui, e segundo que além de eu querer fazer ainda uma central de processamento de metal nessa região aqui junto com a estação de trem que ainda não saiu, porque eu vou fazer junto com essa central de processamento, a gente vai ter que expandir ainda mais isso aqui pra atender não só a demanda de trabalhadores aqui das minas, que já é grande se a gente vê aqui é de 281 habitantes, se a gente for ver o número de habitantes que tem aqui, que nunca vai ter 281 habitantes, na verdade boa parte das construções que estão aqui nessa região, são construções comerciais que eu botei ali no meio até pro cara não precisar de ir lá do outro lado, mano, o cara sair daqui pra comprar um pão lá na cidade esse cara tá, ele tá em maus lençóis, tá? realmente, mano, o cara tem que andar um negócio gigante pra comprar um pãozinho tem 33 habitantes só o número de empregos que tá sendo gerado nesse distrito de trabalhadores é 271 né, pra ver aqui no zoomeamento, então bem a gente tem um longo caminho aqui pra trilhar ainda né, pra deixar essa região autossustentável mas a gente vai indo, vale a pena dizer que a nossa população não parou de crescer hora nenhuma, tá com 82.246 habitantes a quantidade de trabalhadores faltando na cidade não aumentou, tá? porque a cidade compensou bastante o crescimento da cidade, com o número de empregos que a gente gerou aqui, então tá de boa, coloquei aqui também uma caixa d'água, ficou bem legal, essa caixa d'água parece um ovo, né? parece caixa d'água de varginha, se você não sabe pesquisa no Google, você vai entender de qualquer forma com esse trevinho aqui, um trevinho bem simples provavelmente o movimento aqui não vai ser gigante, não precisa do negócio cabuloso, ficou bem legal, ficou bem bonitinho e do lado de cá aí sim, temos um trevo um pouco mais sofisticado né, esse trevo aqui no caso ele é mais sofisticado porque provavelmente boa parte da produção, né, que tá sendo feita ali na região dos minérios, vai ser esquada ou por aqui ou pela ferrovia que eu planejo fazer, até porque essa ferrovia vai estar conectada com a rede ferrovia nossa, que vai a roubo e não, pois que é um dos motivos da gente tá aqui construindo toda essa mina e essa expansão de produção, né, essa nova planta industrial aqui, mas enfim aqui na região então vocês podem ver, né, fiz aqui eu tô gostando bastante de fazer esses viadutos, né, passando por debaixo da rodovia, eu só tô observando que o caminhão na hora que ele foi passar aqui, não sei se vocês viram mas aqui tá bem baixinho porque a estrutura da da... do viaduto, ela é muito grossa, cara, então o que não é pra fazer né, é pra criar um node ali e simplesmente dividir esse negócio cara, e é o que eu vou fazer viu, só que pra isso eu preciso de conseguir selecionar o node da estrada, cara porque aqui tá selecionando só o node do do cais mano, será que eu consigo... não não vai dar, cara pô, só tá selecionando o negócio ali ok, agora sim eu arrumei, tá então dá pra ver aí que está um pouquinho... está um pouquinho mais afundadinho, apenas um erro de cálculo da obra, mas já tá resolvido tá tranquilo e aqui então a gente tem uma mini rotatóriazinha que eu tô gostando bastante de fazer nas interseções diga-se de passagem, não é a primeira e nem vai ser a última que eu vou fazer desse jeito realmente ele mantém uma fluidez de tráfego muito boa, a gente usou essa ideia aqui, né, nas conexões aqui nesses trevinhos aqui do nosso aeroporto além de... nessa região aqui na verdade a gente usou a rotatóriazinha de acesso mas daria também se a gente quisesse mas não precisou de qualquer forma eu já fiz essa interseção aqui realmente pra... enfim, né receber uma necessidade de tráfego bem maior de qualquer forma é isso então essas obras vão continuar no próximo episódio enquanto a gente também vê a cidade crescendo a população tá crescendo muito rápido, tá galera por causa da alta densidade dá pra observar aqui eu tava vendo uns dados aqui de taxa de natalidade e de taxa de mortalidade dá pra ver que a natalidade está bem maior que a mortalidade o que é maravilhoso e nas mudanças populacionais mano, desde quando a gente começou essa transição pra alta densidade mais realmente firme cara, a cidade cresceu bastante inclusive já estou planejando aí ideias pra novos subúrbios da cidade talvez nessa ilha talvez aqui não sei tô vendo, tô vendo porque eu também não quero que a cidade vire somente um monto de prédio, tá eu quero que ela expanda bastante horizontalmente também, tá pra que a gente olhe assim e veja aquele skyline de cidade mesmo grandão, né fica bacana cara, tô gostando bastante de expandir a cidade horizontalmente mas de qualquer forma é isso se você gostou não, por favor não esqueça de seu like se inscreva no canal do que eu preciso usar mix bem que saiu demais e é nóis fiquem aí com a imagem desta mina que bem os ambientalistas provavelmente vão fazer um belíssimo protesto contra mas é isso com razão inclusive tamo junto até a próxima e fui e aí